Cheguei no rio aqui galera, o tamanho do Largata ali, nem tá na época desses bichos Olha o tamanho ali, tirando a pele ó, descascando a pele Ele tava comendo alguma coisa que deixaram ali ó Puxa bitela hein galera Olha aí galera, cheguei aqui agora, ponto mais movimentado de Maringá não tem ninguém Vou dar uma pescada aí, vamos ver o que dá Vamos ver como é que tá aqui Galera, deixa um lixo do caramba ali galera Vento, vento e frio, mas nós é Nós é doido, vamos cair Olha galera, primeira arremessada no mulete, olha, não deu nem tempo de cair na água Mandizão Rapaz, primeira arremessada galera Já armei três muletão ali Arramei as varinhas aqui e joguei esse muletinho aqui ó, com minhoquinha Rapaz, mas foi cair na água e ele agarrou Aí galera, tô sozinho aqui ó, ponto mais movimentado de Maringá não tem ninguém Vai também, frio e vento Só que aí ó, já peguei um mandizão, vamos lá, vou jogar outra vez e ver se eu pego galera É galera, fraco de peixe, só foi aquele mandi lá mesmo Tô preparando o ranguinho aqui galera, ó, fritando uma linguiçinha de porco E depois voltar a pescar galera, fechei aqui por causa do vento, pensa no vento galera Fritando aqui ó, daqui a pouco eu vou voltar a pescar lá galera, não tem ninguém galera, prende no domingo Quando é assim é porque não tá pegando, se tiver pegando um fala pro outro, mas aqui lota de gente Olha lá, ninguém Pescando ali galera, ó Acho que tem umas 15 varas armadas ali, Deus o livre E mesmo assim não Tá difícil Ó o riozão aí galera Lugar top pescar hein, quando tá calor aqui é lugar das tilápias Deixa eu ir lá galera Terminar de fritar lá e comer e voltar a pescar Olha aí galera, linguiçinha de porco pimentado Bem fritinha, top Fogareuzinho ali ó Vou deixar o óleo ali que se eu pegar uns peixes eu vou fritar à noite galera Vou ficar até a noite Comeu um A linguiçinha aí galera, depois eu vou voltar a dar uma pescada Lugar aqui Gostoso ficar galera, ainda sozinho, sem bagunça Quando vem muita gente é muita bagunça, mas hoje tá gostoso Vamos lá, comer e pescar Uma hora da tarde esses bifes já estão encostando Casalando galera, dois caras Coisa linda galera, beijando Casalando Por isso que não pega, eles estão acasalando Galera, olha que negócio estranho ali Que tá borbulhando Deixa eu ver se eu consigo chegar perto Olha Não para de borbulhar lá Ó Tá indo pra frente Ó Tá vendo Tá cada vez indo pra frente que as borbulhas Ela tava aqui atrás ó Tá reburcando o fundo Você é doido Oi Nunca vi isso não Ah, tava aqui atrás Aqui ó Ela tava aqui atrás aqui galera Agora ela tá indo lá pra frente E não para Será que aqui lá Chega mais perto aqui galera Não sei se vai dar pra ver certinho Ó Tá indo pra frente ó Reborcando o fundo parece Capivara não é Porque faz tempo galera Que tá daquele jeito ali ó Cada vez indo mais pra frente ó Deixa eu afastar um pouco aqui Ó Dá pra ver o trio que tava indo aqui ó Tá indo lá pra frente Rapaz Troço cabuloso Não para Não para Vamos ver galera Se eu ver que Ó Ó Ó galera Abriu uma bolha Oi Abriu uma bolha Parou Ó Abriu uma bolha e parou Ó Não Tá indo Agora voltou aí pra frente de novo Ó Voltou aí pra frente de novo Rapaz Que troço esquisito Cê é doido Cê é doido Eu tava pescando aqui galera Ó E comecei a olhar lá Ó Ó Ó Não para não Cê é doido É isso aí galera Durante o dia foi bem ruim Tá entrando a noite Agora eu vou ficar um pouco a noite aqui galera Dando movimento de peixe aqui Três muletes armados Com massa Com pacarpa E vou pescar aqui sem isca galera Joguei bastante ceva aqui hoje Durante o dia todo Não peguei nada Vamos ver se a noite sai alguma coisa aí Tô vejando galera Se o tempo virar pra cá Tem que sair correndo aqui Olha aí galera Tamanho cascudo A noite dá muito Tem galera Ó E isso é grande Hein Então A noite lá Antes E aí Chovendo galera, parti Aí galera, começou a chover Eu tava me preparando Aqui já galera, pra começar a pescar Noite Começou a chover galera, e aqui Se, ó o tempo tá vindo ali Se mohar muito a estrada Não sai galera Vou guardar essas coisas aqui, ficar com esses Três muletes aqui, se Parar a chuva eu volto Se não parar eu tenho que partir Fraco hoje de peixe Mas tá bom E aí E aí E aí E aí E aí